Na fazenda São Francisco, na beira do Rio da Morte Um outro caminho deiro, traquejado no transporte Pra buscar uma balcada para um criador do norte Na chegada eu pressentia que era um dia de sorte Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte O mestiço era bravo, que até nas sombras vestia A filha do fazendeiro, molhando os lábios vizinha Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi, retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Tendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu calcei um par de esporas e passei a mão na teia Peguei o mestiço a unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia E quando eu sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteira, no primeiro corpo de água Numa ladeira de pedras, desceu pulando o frutado Saia língua de fogo, cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço, batia no lajeado Parou derrando na espora, joelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio no cheiro Me disse, você provou, cerveão e boiadeiro Dos prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nesta hora eu acordei Abraçando o travesseiro